Aham, aham, aham Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da, da, da Bem-vindos a mais um vídeo É, duvido que alguém não conheça esse refrão Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da inesquecível banda Trio Da Alemanha Fez um enorme sucesso nos anos 80 90 Eu tenho vários discos deles LP E Eu, eu já tinha feito um Muito tempo atrás um vídeo a respeito Desse sintetizador O VL Tony Olha só que beleza Isso aqui é uma raridade Dos anos 80 Que eu consegui Esse aparelho Não foi fácil Ele está em perfeitas condições Funcionando E eu quero Bater essa onda de saudosismo Eu quero mostrar pra vocês É, falar um pouco sobre ele Sobre As bandas da época Que usaram esse dispositivo da Cássio Esse é um Foi o primeiro É, 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 é Sintetizador Que a Cássio lançou Com esse Com essa sigla VL Esse aqui é o VL Tony Ou então o VL1 Vieram outros À frente VL10 Por exemplo Esse aparelho aqui Ele Meio simplório que seja Ele foi usado Por bandas Bastante famosas Ele foi lançado Em 79 E naquela época O preço dele era 70 70 dólares Por aí Não era assim Uma coisa Na época Muito barata Mas também não era Caro Então O equipamento Que se tornou Assim Cult Por ser usado Por tanta gente famosa Um aparelho Simples como esse Eu vou relacionar Algumas bandas Que já usaram O VL Tony Que pra vocês Vocês devem conhecer Apolo 440 Devo Talking Heads Usou o VL Tony Descartes Quem não se lembra De Descartes Também usou o VL Tony D-Lite Sting Até o Sting Usou Steve Wonder Beast Boys Human League É lógico A banda trio Da Dada White Town E Billy Nelson Muita gente Usou esse aparelho E eu quero mostrar Aqui pra vocês Vou fazer algumas Demonstrações Com ele E Pra gente Ter uma noção Do funcionamento Vamos lá Então gente Como eu estava falando Ele Tem aqui Vocês podem ver Tem um Visor Digital Que ele também Era uma calculadora Você podia fazer Contas com eles E as teclas E as teclas Que fazia Todas Você podia compor As canções E Por exemplo Quem não se lembra disso Então assim É um aparelho Muito legal Mas uma das coisas Que na época Quando eu adquiri um Quando eu Quando era bem mais novo Nos anos 80 Foi A música de demo Aquilo ficou na cabeça Ficou na cabeça Da gente Não só da minha Mas de muita gente O demo Desse aparelho Aqui A gente ficar com aquilo Na cabeça O tempo todo Dê só uma Uma olhada Ficou na cabeça É isso aí Só para finalizar Gente Vamos mostrar Assim com mais detalhes O aparelho Olha só O visor Digital dele Tinha vários Ritmos Ritmos Esse é o ritmo Da música Da 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 Ritmo Rumba Então aqui São os instrumentos É Guitarra Flauta Fantasia Piano Então sim É um aparelho Icônico Esse aqui É um aparelho Que fez história Aqui a Identificação dele Cássio Fabricado no Japão Pois bem gente Quem Quem já conhecia Relembrou Do VL1 Quem não conhecia Agora está conhecendo O pessoal mais jovem De repente De repente De repente até escuta Sons desse aparelho Por daí Mas não sabe De onde que vem E é um aparelho É um aparelho Que eu vou guardar Sempre com carinho Tem muita história Tem muitas décadas de história Esse pequeno sintetizador Da Cássio Cássio Fantástica Nos equipamentos Que cria Relógios Equipamentos Letônicos Musicais E é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Desculpe as doideiras Deixa aquele like E compartilhe E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.